Boa noite, bem-vindos. São neste momento em todo o território nacional, ou melhor, estamos a falar do momento em que estamos a gravar esta reportagem. São neste momento 22 horas e estamos numa das zonas mais agitadas aqui do país. Eu não vou falar o nome da zona, ok? E, senhoras e senhores, nós vamos ao encontro do nosso convidado para esta reportagem. Ele não é cantor, portanto, não daça, mas é um indivíduo que, portanto, este nome é muito conhecido, mas não conhecido na positiva. Senhoras e senhores, nós vamos conversar dentro distantes com este jovem que há tempos, portanto, esteve na lista dos criminosos mais perigosos do país, dos criminosos mais temidos do país, esteve envolvido num assunto polêmico. Acompanhem-me com muita atenção e dentro distantes vocês, sim, vão saber quem é o entrevistado para hoje. Deixem-me dizer que esta entrevista é exclusiva. Não foi fácil identificá-lo, mas ele aceitou conversar com a equipe do Freire de Ossias. Boa noite mais uma vez a todos aqueles que encontram-se neste momento ligados a este que é o maior show do Facebook e do YouTube. Recordar que de sexta a si, sexta a si, nós entramos em sua casa sempre com uma novidade. E hoje, senhoras e senhores, teremos uma entrevista exclusiva. Atenção, uma entrevista exclusiva. Inédita essa entrevista. Pela primeira vez, ele vai falar em exclusivo nas câmeras. Quinze anos depois, ele vai falar na primeira pessoa. Vai contar-nos como é que tudo aconteceu, o que é que aconteceu na altura. Ele chama-se Manuel dos Anjos Fernandes, mais conhecido por Manuel Escurinho. Arguido do assassinato do jornalista Carlos Cardoso. O povo moçambicano conhece esse nome, Manuel Escurinho. O caso Carlos Cardoso foi um dos casos mais polêmicos aqui no nosso país. Foi um caso que, portanto, agitou a comunidade internacional. Passam-se por aí 16 ou 17 anos após o assassinato do Carlos Cardoso. E hoje o Fred Josias vai falar em exclusivo com Manuel Escurinho. Ele que, portanto, foi, portanto, um dos responsáveis do assassinato do jornalista Manuel dos Anjos Cardoso. Manuel Escurinho, muito bem-vindo aqui ao show do Fred. Podes começar por cumprimentar a todos que neste momento vê o nosso programa. Cumprimento a todos que estão aqui ao programa. Então, vindo, pedindo aqui, mais uma vez, um perdão a todo o país, no Sampicano. E a segunda coisa também, pedindo uma grande ajuda, porque na minha vida está destruída. Aí está. Essas são as primeiras palavras da nossa entrevista com Manuel Escurinho. Ele começa pedindo perdão ao povo moçambicano. Pede perdão de quê? Pesso perdão das coisas que aconteceram, porque não foi o meu correio, não foi os meus planos. Eu, como trabalhava em Caduan Balzinho, como mecânico, era um patrão meu. Onde que ele ia, sempre me levava. Então, veio acontecer esse plano nos últimos dias, quando ele me levou. Para quem fez esse problema, que foi o atirador, foi o processo meu, o carril, o recheio de... Que eles fomos buscar, eu e ele. Aí está, senhoras e senhores. Exclusivo no Fred José Show, pela primeira vez, o arguido do caso Carlos Cardoso. Fala, as câmeras vão contar detalhe por detalhe como é que aconteceu e quem orquestrou este ato macabro. Mas antes, eu gostava de saber do Manuel Escurinho. O Manuel Escurinho nasceu onde? É de onde o Manuel Escurinho? Eu nasci no barro do Xamanguro. Sim, então, de lá saí já, há muitos anos, ainda miúdo. Vemos redizir aqui, no barro do Alto Maé. Sim, então, familiaridade que eu tenho, no Mafalala sempre vinha porque jogava futebol. Tínhamos equipa aqui, com os amigos que outros não estão cá, até em Portugal, estão onde, que já foram daqui com os pais, não é? Sim, sim. Sempre brincou? A sua infância foi Mafalala? Foi... Foi Xamanguro? Sim, eu nasci em Xamanguro. Ok. Já saí lá ainda pequeno, não é? Ok. Quando teve a liberdade, é de 75 ou quem? Então, a minha mãe trabalhava na UFA. Foi dado uma casa aqui, não, alugueiro das casas, quando havia assim. Ela veio alugar aqui como padrasto, vivemos aqui. Então, teve lá o meu irmão, meu irmão que segue a minha ciência. Como é que era a tua infância, Manuel Escurinho? Era um menino normal, que brincava, estudava. Como é que era a tua infância? Eu, a minha infância, eu estudava na escola João de Deus, que é 24 de outubro. Então, fui ao futebol, joguei, fui à natação no ferroviário. Para que foi natação? No ferroviário, hein. Então, era um menino normal, tinha uma infância normal como qualquer criança. Era uma infância muito normal, que sempre era programada. Não havia coisa de sair assim, até para ir à matineira nos domingos. Tinha uma boa relação com a sua família, com os seus pais, com os seus irmãos, Manuel Escurinho? Sim, sim, sim. Tinha uma boa relação com os meus pais. Sempre, sempre. Manuel Escurinho? Sim. Sim, eles vivos. Tinha uma boa relação. Eu sempre criou a escola e eu jogava futebol. Estudou até que classe, Manuel Escurinho? Eu fui até a quinta classe. Já a crise de que é, já de querer, porque esse jovem tem que aprender alguma coisa. Não havia muita ocupação, sempre a mecânica. É quando foi penetrar em casa do Anbalzinho. Ok, aí está. Portanto, Manuel Escurinho, vamos fazendo primeiro. Vamos conhecendo o Manuel Escurinho, para chegarmos até o Manuel Escurinho de hoje. Vamos, quando o tempo ele vai contando a sua infância. Portanto, estudou até quinta classe e chegou a trabalhar? Sim, trabalhei em mecânica. Portanto, sempre trabalhou em mecânica? Em mecânica, sim. Sempre trabalhou em mecânica? Eu aprendi em mecânica, trabalhei em mecânica. Manoes Escurinho, como é que entra no mundo do crime? Como é que entra no mundo do crime? Eu não esperava daquilo, porque na minha vida nunca peguei a arma. Então, isso tudo foi através do meu amigo, que é um amigo patrão, que é um barzinho. Porque sempre estava com ele. Portanto, estás a querer dizer que o teu primeiro crime foi este do jornalista Carlos Cardoso? Eu fazendo isso sempre. Contavam-nos como é que entra no mundo do crime. Dizias que entraste como? O Aníbal, que é esse homem. Eu estarei nesse crime. Porque nem os outros eu conhecia, eu conhecia a IEM só. Então, fui conhecer os outros, quando um por um começou a entrar lá na cadeia. O Aníbal, como é que conhece o Aníbal? O Aníbalzinho? O Aníbal, eu conheço porque é um vizinho. Então, brinquei com ele a partir das bicicletas. Foi aí onde a amizade subiu. Então, o pai era mecânico também ali. Havia aquele tempo que apertava para aprendermos a mecânica. Sim, sim, sim. Foi indo assim, crescermos. Portanto, conheço o Aníbal desde criança. Desde criança. Era seu amigo desde a infância. Vizinho. E acabou sendo o teu patrão, é isso? Acabou sendo o meu patrão. Porque eu mesmo trabalhava ali na cadeia, na mecânica, não é? Portanto, estás a querer dizer que tudo começa quando você trabalha como mecânico na casa do Aníbalzinho. Portanto, estás a querer dizer que o Aníbalzinho é quem te meteu no mundo do crime? Estás a dizer? Eu confirmo isso porque eu não conheço os outros, conheço a ele. Eu tinha que estar com ele. Sim, sim. Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu? Exato. Como é que começa? Como é que foi feito isso? Como é que vocês chegaram até o ponto dessa sinal, Carlos Cardoso? Eu não tive nesses nenhum planos. Ele que pode vir responder. O que eu sei que posso responder para a minha pessoa é o seguinte. Eu vim às 12h para a casa dele. Como era hábito, às vezes, ele viajar comigo para a África do Sul, para a Suazlândia. Mas legal, não era. Tínhamos passaporte e tudo. Então, eu essa tarde vou à casa dele. Ele chama-me, vamos para a feira, vamos almoçar. Vamos almoçar para dentro do carro. Manoel, é para um biso, você tem que calar a boca, pá. Temos que levar um gajo da matola chamado Carlito. E eu mandei um biso, ele disse, ah, Carlito há de fazer, pá. É para mandar calar a boca a pessoa. Mas essa pessoa quem é? Porque eu nem sabia quem é jornalista. Eu não sabia isso. Eu lá nunca tinha ido. Quem tinha ido lá sempre era o Carlito, esse de ir comprar jornal para ver a ele. E eu fui naquele primeiro dia que fosse fazer o crime. Você não esteve no momento em que se orquestrou o crime, não? Não. Você nem sabia quem seria a pessoa que ia ser executada? Sim, 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 sim. Eu até aqui fora, eu assisti à televisão, vi a irmã. Eu não sabia quem é aquela pessoa quando aconteceu a coisa. Eu vi pelo nome. Então, a pessoa que eu disse, ei, eu confusei a liberdade, está a ver isto aqui? Depois de ter acontecido aquilo, depois de vocês terem executado a ele? Sim, 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 sim. Você está a ver isto aqui? Afinal, aquela pessoa é pessoa assim, 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 é grande jornalista. Dê conta-me lá bem. Não, mano, não vamos conversar aqui, vamos conversar, vai ficar tudo, o quê? Aí eu já não tinha saída. Você está querendo dizer que é quase inocente neste crime? Eu não posso dizer que sou inocente, mas por um patrão, entrei no mundo do crime naquele preciso momento. Quantos anos, como é que aconteceu? Portanto, foram feiras, almoçaram. Quantos anos, como é que tudo aconteceu? Ia o Carlitos, então, ele é que sabia que esse campo já estava no plano. O dia que fomos buscar a ele, esse dia que aconteceu o crime. E você estava no carro presencial, viu o momento em que foi executado o jornalista de carro cardoso? Eu estava, estava eu no barzinho, o barzinho estava no volante. Você estava ocupado do carro? Eu até arrei a cadeira, o Carlitos estava atrás. O Carlitos é que tinha arma, a KPM. O Carlitos é que aí executou? Executou, que disparou. Antes eles foram, né? Eu nem sei contar isso aí, quantos tiros foram, porque eu nunca, nem agora, nunca peguei arma, eu. Portanto, nunca, nem sabe manejar a arma, ó Scurinho? Eu não sei, só trabalho com chaves, agora que tenho problema da vista, tenho essa minha doença. Aí está. Estamos a ouvir aqui a versão exclusiva do Manuel Scurinho, que conta-nos como é que aconteceu, assim, somente 17 anos de execução do jornalista Carlos Cardoso. Portanto, o Scurinho nem sabe pegar arma, nem sabe manipular arma. Nem sei. Nem sei. Portanto, o Scurinho só estava naquela viatura. Portanto, naquela viatura. Sempre com ele, uma coisa até que eu, pode ver nas atas, é aquilo que eu disse, o meritíssimo juiz Paulino. Ok. De que eu, sei dali, é quando fomos buscar Carlitos. É isso que estou a contar, fomos buscar Carlitos lá na Matora, porque ele tinha me dito que ele é militar, não é? Ok. Ele já se conhecia. Ok. Sim. O Scurinho não conhecia o Carlitos, né? O Nepe, o Carlitos, não. O Carlitos fui conhecer na cadeia. Não eu conheci na cadeia. Fui encontrar ele também já, lá na cadeia. Exato. Hum. E quanto é que recebeu pelo serviço? E já agora, qual era o teu papel naquele dia, no carro? Qual era a tua função? A minha função no carro? Sim. O patrão me levou para eu dar força a ele. Qualquer coisa pode acontecer, eu posso ir ao volante. Ok. Portanto, o teu trabalho seria de motorista? De motorista. Portanto, era o teu amigo? Hum. Pode acontecer para ele, para ele afastar, eu ir ao volante. Exato. Hum. Mas tu, quando saísse de casa, já sabias que iam para executar alguém? Já sabia. Que iam me buscar e como eu vi que eu não vou fazer, vou estar no volante. Vamos lá. Ele já me disse. E disse-me isso dentro do carro. Não já iríamos para o Matório. Já não havia volta. Não havia... Em julgamento, disse que se... Hum... Quanto é que recebeu pelo trabalho? Eu... Depositou esse dinheiro. 500 milhões? 500 milhões. Depositou para ti? Hum... Na minha conta. Eu já tinha a conta antes. Já tinha o dinheiro. Ah, espera. Portanto, esses 500 milhões que o Aníbal depositou, foi o trabalho que tu fizeste? Pelo trabalho que tu fizeste? Sim, sim. Espera aí. É isso mesmo. Sim. Opa, muita pipa de massa. Não estava mesmo a par... Portanto, foram 500 milhões que tu recebeste uma parte do trabalho todo. Esse dinheiro foi em fase... Outro que eu fui receber na África do Sul. Ok. Hum... Foi em fase. Então, tu recebeste esse dinheiro em fase? Em fase. Mas conseguiu... É quando eu comprei um carro. Hum... E na época, depois deste crime, tu fugiste para a Sua Islândia? Ele veio me buscar, disse, Manoel, e o problema está aqui. Então, eu disse, como? Se você me disse que aqui, Patão, pessoas muito poderosas que vão defender... Eu não conheço... Ninguém... Que eu nem os nomes, eu nem conheço. Eu só ouvi essas palavras, não é? Ele já tinha me dito antes de fazer o seu crime. Quando já precisávamos... Ele veio me buscar. Digo, vamos desaparecer. Podemos... E eu, por quê? Ele... Ei... Podem desconfiar do carro que você comprou. Que eu também... Que tu andava. Porque ele tinha um BMW vermelho. Hum... Foi conden... Com dieta. Foi condenado quanto tempo, Malosco? No julgamento? No julgamento... Começou quase 200, ele abaixou o juiz de Paulino até 24, 26 meses. Começou de 100 anos de prisão? Sim, sim. Até que foi. Se não me engano, isso. Hum... Aí está, senhoras e senhores, nós falamos exclusivo aqui no Show de Fred com o Manuel Escurinho. Este nome, um nome muito temido, dentre outros, ele está na lista, portanto, já esteve na lista dos 10 nomes, dos 5 nomes mais perigosos, dos 5 criminosos mais perigosos do país. Se eu não estou em reprodução, é isso? O Manuel Escurinho, este nome já esteve na lista dos nomes dos criminosos mais perigosos. Te consideras um criminoso? Eu não me considero criminoso porque eu cumpri, porque por arrependi-me, preferi não querer fugir para onde, cumpri. Então, o tribunal reconheceu que esse moço ia fazer uma atividade para o nosso bem todo, na cadeia eu era árbitro, juiz de linha. Portanto, não te consideras criminoso? Já foste julgado, não te consideras mais criminoso porque cumpri-se a pena, isso está a dizer, mas não escurri. Eu já não me considero criminoso porque tudo acabou aí na porta aqui de crime e eu não quero nada com isso. Foram quanto tempo na cadeia? Foram 13 anos na cadeia. 13 anos? 13. Portanto, foste condenado 24? E 6 meses. 6 meses? Ah. Portanto, cumpriu metade da pena? Sim. Saiu por causa de bom comportamento? Bom comportamento, sim, sim, sim. E qual a decisão que tirou durante esses 3 anos, quando esteve preso o Manuel Escurinho? Eu solicitava para não fazer nada de maldade a ninguém e eu quando sair, podem me provocar, porque há pessoas que não vêm de bem. Dizem aquele ali que matou, não acompanhou bem a história, é aquele que matou, está vendo, está indo, doente, está a pagar. Então, eu como tive umas psicólogas lá mesmo da cadeia, que me prepararam para estar aqui fora, Manoel, não liga as coisas, não se irrita, avança, vai à frente, porque pode arranjar um problema, pode estar irritado aquilo que a pessoa está a falar. Exato. Porque as pessoas são muito diferentes. Isso. É como aquele que tem boa fé e pensa boa coisa e melhor, aquele que pensa rápido e mal a coisa, de que eu fui entrar naquele crime, já não havia maneira de voltar atrás. Não tinha como recuar? Não, já não tinha, porque aí, ou eu é que pagava. Opa, opa, opa. Portanto, se tu recuasse, a tua vida aí que estava em jogo? Estava em jogo. Portanto, se tu recuasse, era a vida do Carlos Coroço ou a tua vida? Ou a minha vida, porque eu já sabia de segredo. Portanto, é assim que funciona o crime? A minha maneira de pensar é que eu fui ver ele, porque eu fui lá cumprir. Funciona assim. Como já se conhecia de segredo, não podia gerir o corpo? Claro. Porque eu que podia pagar, ou para a minha família, porque eu já sabia. Como é que era a vossa relação na prisão? Vocês se cruzavam, conversavam, e o que é que conversavam? Ali não era fácil, porque nós vivíamos isolados. Eu fui isolado muitos anos. Eu imagino, depois de uma liberdade daqui, eu fui isolado quase dez anos, alguma coisa. Isolado dez anos? Sim, isolamento. Sim, cada um ser fechado na tua cela. Saia à noite, essas horas aqui, para apanhar, era o banho solar. Banho solar à noite? Ah, tiravam-nos dessa noite aqui, depois é que foram mudar. Espera, durante dez anos, tu ficavas o dia todo, só saias à noite, saias por quanto tempo? Durante, antes dos dez anos, não é? Antes dos dez anos, nós saíamos, parece que era seis anos, ok, à noite. Então, depois foram pedidos, não pedidos, para apanharmos o solo, porque já estava a mudar. Então, começaram-nos a atirar às dez, onze. E durante os primeiros seis anos, tu não tiveste nenhum contato com o Nervazinho? Não, não era fácil, porque tínhamos uma segurança muito forte, segurança muito diferente, que era casa militar, FIRE e PRM. Portanto, era uma segurança reforçada. Muito, sim. Portanto, isso, completa aquilo que eu dizia, que você, na época, esteve na lista dos criminosos mais temidos do país. Veja, dar sustentabilidade àquilo que tu dizias, a segurança era muito reforçada. Muito. Como é que tu te sentias na época? Te sentias mesmo, gostavas de sentir assim, temido, um criminoso temido? Como é que, quando caísse na real, quando já estavas preso, ou, 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 como é que tu te sentias lá dentro? Eu lá dentro, se eu, graças a Deus, não morri por pensar, foi que eu me dei moral, eu treinava por ali dentro, porque eram quatro mortos, um bocadinho, um bocadinho comprido, dava pra fazer ginástica, pra não poder estar muito pensativo. Então, eu aguentei nesse momento, eu pensava só no Nervazinho. Pensava só no Nervazinho? Hã. O que é que pensavas? Eu pensava o seguinte, Aníbal, estás a ver o que já aconteceu? Eu dentro de mim, estás a ver depois daquela hora dos entrevais, então a gente se encontrava. E o Aníbal, estás a ver, defende-me lá, eu saí, porque isso aqui eu não sei, são tuas coisas, estás a ver o que eu vou te dizer? Ele mesmo queria pra falar, eu falo a verdade, você me meteu na bicharada. Eu vou tirar o dedo e me puxar, bicho aqui, eu não estarei aqui. Não, Manoel, eu estou a ver, já porque estou a ver, está a ver essa gente toda. Manoel Descurinho fala-nos em torno, e hoje, já saiu, está a começar a dizer, está a começar, o que é que é feito hoje, Manoel Descurinho? Dizias que fez o crime, 50 milhões que lhe prometeram, carros, tudo, 500 milhões de metagás. O tribunal proveu que é dinheiro de crime, viu as entradas do dinheiro, foi aquele preciso momento mesmo de crime, que eu próprio, Manoel, não desmenti. Porque tudo, tinham, tinham os tratos a mostrar, a mostraram tudo. E eu fui pessoa aberta. E hoje, Manoel Descurinho está assinado, como é que é, depois da prisão, como é que está a ser a tua vida? Viva onde, como é que está a viver, o que é que come? Eu estou na zona verde, eu venho por aqui, às vezes é um amigo, peço aquilo ali para me dar, para eu comer. Então, quando saí da cadeia, começou a me arrebentar essas doenças. Sim, sim. Hoje que estou assim, tem problemas de mal da visão, tem a tibia, que estou aí a consumir, a tratar com os comprimidos. O que foi a maior lição que tirou da cadeia? A maior lição? Durante esses três anos que foi preso. Eu tive uma lição mesmo, porque foi arrependimento. Sim. Muito. Não vem com o bom comportamento, eu estou aqui. Aquela pessoa, você era como Aníbal, não é? Aí ele vira e vira. Aí ele voltar. Eu não estaria ali. Ele ficou, está ali. Hã? Mal comportamento. Tribunal, não considera essas coisas. Por mal comportamento, te deixa ali o que você quer fazer. Sim. Saí enquanto já aprendeu alguma coisa. E você aprendeu? Claro, eu ali aprendi, porque tive até nas lixas da arbitragem. Era uma equipa de esportivo. Quase todas as equipas aqui, grandes. Seleção de Moçambique, já veio lá. O Zébio já veio lá, farcido. Fiz o trabalho. Até disseram que esse mundo também é uma boa linhagem. Então, quando estava quase a sair, já vinha um curso lá dentro da arbitragem. Para termos assim. Hoje é um novo homem, Manoel Escurinho? Claro. Novo homem, todos gostaram daqui. Toda gente, por isso eu converso. Criança, não. Por isso, não. Encontro a qualquer momento, são filhas minhas, outras bisnetas. Não, tem outras, não são todas, que falam mal por trás. Isso que eu acabei, aqui não está vendo, está morrendo aos poucos para pagar o crime que fez. Então, aquelas coisas, são coisas que eu sinto, mas não aprendi. Deixe-me ir à frente, para não tolerar provocações, porque posso vir e recair ao mesmo sítio por causa de brincadeiras. Em liberdade de condicionar. Não posso. Uma mensagem para aqueles que estão no mundo do crime, o Manoel Escurinho, para terminarmos aqui. Esta entrevista exclusiva, atenção, senhores e senhores, para si, que está a ver o Fred, o Seixo. Estamos exclusivos com este, que foi um dos criminosos mais timidos, mais procurados do país. Passaram-se 17 anos fora da prisão. Foi condado de 24 anos e 6 meses, cumpriu 13 anos por bom comportamento. Hoje, ele é um homem livre. Qual é a mensagem que gostava de deixar ficar, Manoel Escurinho, para aqueles jovens que estão no mundo do crime? Qual é a mensagem que gostava de deixar ficar para terminarmos? O que eu posso dizer, e que eu vi que é mal, vi muitos irmãos cair, é evitar a cadeia não é nada boa. A cadeia destrói. Quando tu, meu irmão, tentas mexer com alguém, pensa lá 10 vezes para recuar, porque nada é bom. Tentamos, vamos pedir. É para quem tiver, quem não puder. Pronto, veja lá como vai sobreviver, porque a cadeia vai te destruir. Como eu estou, bem destruído. Como eu estou, bem destruído. Bem destruído. O que eu estou, bem destruído.